Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, é o seguinte né galera, hoje é a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil, beleza? Mas a final da Copa do Brasil eu vou cortar e a final da Libertadores eu vou deixar o jogo completo, tá? Igual o jogo de ontem Gostei falar em vídeo de ontem, cara, gostei do feed Muito obrigado, já chegamos aí, quase 40 likes já Em menos de 24 horas, mas isso é bom demais E eu gostei do feed de vocês do FIFA, né? Foi um recorde, porque o vídeo de FIFA é difícil pegar muito like assim em pouco tempo, né? Então eu queria agradecer a vocês aí, todos que deram o like lá, todos que viram, beleza? Bom, então é isso, antes de começar aqui, cara, eu gostaria de mostrar pra vocês aqui Como é que tá as competições, né? A Copa do Brasil, os artilheiros e tal, a Libertadores, tudo E geral me pede pra mostrar e eu esqueci, né? E se eu jogar a final da Libertadores e não mostrar pra vocês como é que ficou Não ia ter como, né? Porque já depois da final da Libertadores vai começar outra temporada já Não tem como salvar, nem pausar, nem nada Beleza, então aqui é... Bom, como vocês viram, conseguimos aí ficar em primeiro O Vasco foi em segundo, Bahia em terceiro O Náutico em quarto E aí, respectivos times aí na zona de... Sul-Americano, se é que tem, não sei O Vitória, como eu falei no outro episódio lá Ele... Ficou em décimo primeiro mesmo, cara É bizarro isso, já que... Na outra temporada ele ficou em segundo, né? Ficou bastante disputado comigo Inclusive ficou poucos pontos de diferença Ficou menos... Menos que o Vasco ainda, hoje, ali A gente tá com 79, o Vasco com 64 E a zona de rebaixamento ali tá Criciúma, Ponte Preta, Atlético Mineiro, mano E Curitiba, Atlético Mineiro na zona de rebaixamento, mano Que doido É isso aí, vou mostrar pra vocês quem foram os artilheiros Trabalhos classificativos, melhores marcadores Claro, né? Lucas Melano, velho Lucas Melano chegou atrasado E ainda conseguiu ser o melhor jogador O jogador que mais marcou Tá aí, então Lucas Melano com 18 Do Flamengo, claro Nicolás Rodeiro com 16 Do Botafogo Oswaldo do São Paulo com 16 também André com 15 E Eduardo Vagas com 15 Alkenberg, ele, mano Infelizmente ele teve que parar Na metade da temporada por lesão, né? Só voltar no que vem Então não teria como jogar mais com ele Tá ali com 13 Gabriel também com 13 Everton Ribeiro do Cruzeiro com 13 Jonas Carioca com 13 E Junior Viçosa ali do Goiás com 12 Assistência? Deixa eu ver como é que ficou Assistência é Gabriel, né, velho Gabriel, Lucas Melano e Diego Barcelos ali Só tem o meu time ali Até o Rafinha Pra baixo já é outro time já Quem quiser ver dá uma pausa E aqui a média de gols por jogo Ficou Rafael Moura em primeiro com um gol por jogo, mano E o Kinevour aqui com 0,9 De gols por jogo O Lucas Melano tá ali O Flamengo também com 0,7 Em quarto Deixa eu ver se tem mais algum nosso Não, só esse, mano Jogo sem gol sofrido Felipe, né, 16 gols Não Por o tempo que pareça, cara Por tantos gols que a gente sofreu O Felipe ainda foi o melhor goleiro, mano Foi o melhor goleiro 16 jogos sem sofrer gol Nesse Brasileirão Não em sequência, né Mas dos jogos que ele jogou e não sofreu gol Cartões amarelos Victor Ferraz do Curitiba Com quatro cartões amarelos Cartões vermelhos O Willian Alves do Náutico Dois cartões vermelhos Isso aí Agora da Copa do Brasil aqui, ó Tabelas classificativas Tá aí o Dória do Botanossos Dória, mano Dória, zagueiro É o artilheiro da Copa do Brasil Com três gols, mano Aqui em média de gols tá como? Kiniburg com um Só o Kiniburg Lá embaixo também, ó Gabriel com um também Geral empatado Assistência Gabriel Renato Cajá Melano e Souza Jogos sem gol sofrido O Felipe nem tá aí Que já sofreu gol Em todos os jogos da Copa do Brasil E aqui cartões amarelos Sandro Do Vasco Cartões vermelhos Ninguém sofreu ainda Cartões vermelhos na Copa do Brasil Vamos ver aqui como é que tá Libertadores agora, véi Os artilheiros Ah, o Lucas Melano aí Ficou com nove Nossa, véi Nove gols já na Libertadores Lucas Melano Gabriel Kiniburg ali Segundo e terceiro Cícero do Santos Ficou com dois Cara, esse é o máximo, véi Só o Cícero Com dois O Jonas Jones Carioca, né Do Náutico Com dois Chicão do Flamengo Matheus Chicão entrou aí Que tem dois gols de falta Com dois também Aqui também O Lucas Melano Tem um ponto 1,3 De média De gol por jogo O Kiniburg tem um O Gabriel tem 0,7 Em assistência aqui O Diego Barcelo Com cinco assistências Milano Rafinha Gabriel Kiniburg Cartão amarelo Com dois cartões amarelo Cartão vermelho O Lanzino do River E o Ledesma do Boca Beleza Então, galera Tem esse jogo aqui Do Brasileirão Mas eu vou pular eles agora Até a Copa do Brasil Beleza Então, vamos lá Não vai ser necessário jogar Já que eu Já venci a Liga do Brasil No caso do Brasileirão Então, não vale a pena jogar não, véi Eu vou simular aqui Simulação rápida E ver aí no que vai dar Depende de a gente perder E ganhar Não tô nem aí, mano Aí, empatamos 1x1 Já vencemos já O Brasileirão Não importa Só vamos Beleza, galera Agora o jogo da final Da Copa do Brasil, mano Clássico Carioca, véi Jesus, mano Então, bora lá Vou colocar o Botafogo aqui, mano De branco, de branco, vai Vou colocar o Botafogo de branco, mano Porque vai ser Uma coça Que vai me lembrar o Real Madrid, tá ligado? Zueira Ah, mano Olha isso Porque o Gabriel tá fraco, véi Caraca, todo mundo Tá cansado, mano Eu poupei os cara Antes desse jogo Ah, vai que eu tinha meia boca mesmo Nem ligo No escala aqui eu volto, galera Vamos lá, então, véi Os dois aceteiros cara a cara Na final da Copa do Brasil Nico Arlodeiro Isso aí, ó Contra o Lucas Melano É, só que não mostrou ele Mas bora lá, véi Esse jogo vai ser muito da hora, véi Então bora lá Vou pular aqui Já que vai ser tudo repetido mesmo Só vamos, filho Só vamos A confirmação do favoritismo da equipa Teoricamente O Melano só tocava o Marcelo Moreira Hum, Dória Logo o Dória, mano Aí o Alance Uh, mano Ah, Rafinha, véi Tinha que salvar pro Rafinha ali, mano Óptimo trabalho da defesa Não, cara Pô, tá sacanagem Todo jogo, mano É todo jogo, galera A gente tem que tomar gol Por que, mano? Não dá pra entender, véi Não dá pra entender Todo jogo a gente tem que tomar gol Acho que é programado já, véi É programado, com certeza Não tem como evitar, galera Não tem como evitar E tá lá Outro cara 1 a 0 Rafinha Outro pro Marcelo Moreno, cara Pô Acho que não voltou pro Marcelo Moreno Mano, esse Jefferson tá pegando tudo, cara Tá pegando até a passe Caraca, hein Tá brabo, Jefferson, mesmo Beleza, agora falta daqui Vocês tão ligados que ficam pegando, né Mas como é que o Jefferson tá O Jefferson tá Olha só, cara O Jefferson tá muito monstro hoje, cara Vai ser difícil dessa bola entrar Todos pra grande a contrária Wallace Pega Melano Boa Toca o hino do Flamengo, véi 30 gols na temporada Tá lá Lucas Melano 1 a 1 Se o Nicolas Lodeiro tá do lado deles O artilheiro Aqui também tem o nosso Aqui também tem o nosso Olha lá Na cagada Sobrou pra ele E tá lá, mano Gol do Mengão 1 a 1 Final da Copa do Brasil, hein Olha só O Elton cabeceou Pegando o braço do cara Por que ele não marca o pênalti, véi Pênalti não tem vantagem não, hein Fiz Opa Será que sai mais um Marcelo Moreno, mano Boa Marcelo Moreno Quinto gol dele na temporada, mano Mais um no Flamengo, galera Boa Virada ainda no primeiro tempo Aos 45 Tá lá, mano Marcelo Moreno Uh Raul, véi Grande, Marcelo Moreno E que cruzamento do Melano também, véi Tá doido Cara, pra quem não sabe, mano A Copa do Brasil é o título que eu ainda não tenho, né, véi Então Vamos fazer de tudo pra ganhar isso daqui, véi Tô muito louco Eu não sei se vocês vão fazer só um gol, né Ou vão fazer mais, não sei Não sei se tá programado, tá muito doido isso daqui, cara Todo jogo eu tô tomando pelo menos um gol É, tá bizarro Isso Caraca, véi Acabou que não foi, hein Nem sei quem chutou, mas Nem ligo também O que importa é que não entrou Boa Melano apareceu de novo Melano apareceu de novo Faz Toma Vai virar goleada, hein, mano Vai virar goleada e tá lá, véi 3x1, 5x1 no River Plate Co do Melano, véi Número 11 Começou a ficar fácil, hein Botafogo começou a ceder já, véi E já já mostro pra vocês Que tá no nível lendário, beleza Agora eu vou esquecer, não Agora eu vou mostrar mesmo É só o Moreno Eu vou pra trás Churramão Olha o Aço de primeira Nossa Se não tivesse o maluco na frente, certeza que era gol, mano Nem o Jeffs vai pegar E eu tava diantadão Expecando o David Carvalho Não tem medo de ter o pé Se é que é E o que você vai fazer Será que sai mais um? Vai pra baliza Ah, cara Eu fiquei sem ação, véi Não sabia como chutar Se era com o L1 ou sem o L1 Ao seguido Tocou pro Lodeiro Nossa, mãe, véi Isso não podia acontecer, cara Olha lá a Goultz, cara, véi Vem com o Lodeiro de novo A zaga tá muito lenta, véi Onde é 16, gente? Os 84, véi Pô, esse cara roubar a bola que já era Não vai acontecer isso não A gente vai ganhar, véi Dessa vez a gente vai ganhar Ah, cara Não Vou bobear aqui Fazer finta que nem sei fazer Ih, os caras tão chamando foto Os caras tão chamando foto Deixa não Os caras tão chamando foto Deixa não Boa Recua Chuta Boa, Felipe Filhote, só não deixa, cara Os caras tão chamando foto Tô chamando foto Chamando foto Eles tão rondando ali, ó Quem ficou rondando nessa zona É que eu tô chamando foto Eles querem falta Não deixa, véi Isso Ah, sai daí, Cido Só pra mim essa bola, mano Boa, Elias Vai, maçã Enrola aí Enrola lá Dá uma pedalada aí Só enrola, filho Acabou, acabou Acabar não, Juiz Ua, chicão Perfeito Acaba, mano Caramba, velho Vamos levar a Copa do Brasil Pela primeira vez Isso Graças a Deus Boa, velho Caraca Copa do Brasil finalmente Em cima do Botafogo ainda, hein Que delícia Chupa Chupa, Botafogo Ou se fosse o Vasco Essa é mó da hora, né Se ele servisse Mas eu peguei o Vasco Na semifinal Aí nem deu Tá aí, velho Será que dá pra buscar Tríplice e Coroa Ainda hoje, mano Espero que sim Primeira Tríplice e Coroa Mara que dê, hein, cara Se a River Plate não apelar Beleza, cara Mil pontos, mano Mil pontos Mais 30 De vitória contra rival Mais 30 de vitória Jogo de taça E mais 50 de ponto ganho Boa Tempo de festa Samuel Kadesch contente Após grande vitória Uma grande vitória mesmo, cara Parabéns Muito obrigado, Fifa Muito obrigado, mano E aí, cara Falta A taça que tava faltando, né Do campeonato brasileiro De um campeonato brasileiro Tá aí Conseguimos Finalmente Pô, mano A final de Bernadouro Vai ser aqui dia 4 já, cara Pô, mano Sempre tem alguma coisa ruim, cara Não é possível Pô, tá muito colado Tá muito colado, velho Ah, que merda Ainda vai ter jogo duplo, hein, né Vogue de 2 jogos no mesmo dia Pô, me ferrou agora, mano Eu vou escalar o time inteiro a reserva Na moral Mano, com o time cheio de gambiar Ainda consegui ganhar no resultado simulado, velho Olha só João Paulo, André Santos no ataque, velho E aí já comei essa merda, já Como que eu ganhei ainda, velho Beleza, tá aí, cara Agora que veio a taxa do Brasileirão, né No último jogo Sempre E tá lá Vamos lá, garra O jogo de volta Agora jogo do River Plate, mano Tô fora de casa Agora vai ser ossada Vai ser ossada, mano Eu espero que não, né Mas parece que vai ser ossada, mano Agora que eu tô com os carinha Tudo cansado Ai, ai, ai Em nome de Jesus Isso vai dar certo, velho Vamos lá, então Agora eu quero saber Como é que vai estar aí Os carinhas Se vão estar cansados ou não Hora da verdade Ih, deu boa Deu boa, deu boa Então vamos lá, mano Time completo Só vamos partir pra cima Do River Plate aí Espero que eles não apelem, mano E vamos lá, cara Fazer um grande jogo Uma grande partida Espero eu que a gente vai conseguir Libertadores Partiu Achei que esse não é monumental Mas Vai ser no mesmo estágio Que a gente jogou no primeiro Jogo de ida, né Ó o Lanzini aí Ex-fluminense Que hoje tá no West Ham Isso aí Ó, 114 mil negros Vendo o jogo aí No estádio Hum Bora lá, então, mano Jogo completo pra vocês Só vamos Ó, River Plate já tá começando Tocar a bola bem Espero que não dê merda, velho Praticamente vão ficar Quarto de bola do jogo O tempo inteiro, né Então Agora é só segurar o resultado, galera Pra que eu não viu ontem, né Eu presumo que veja Que o jogo de ontem foi maneiro Tá aí Olha só Se você não quiser Entrar no meu canal Com certeza vai estar aí Nas sugestões de vídeo Merda, mano Nossa Já assinou o início, velho Não, tô te falando A gente tem que sofrer gol todo jogo, mano Tá irritante isso, velho Espero que na próxima temporada Esse bug pare Mas Levando em conta Que essa aqui é a final do Libertadores Eu vou abrir uma exceção pra máquina, mano Tá lá Gol do River Ou camisa 9 Não sei quem é 1x0 pros caras E como eu tava falando Olha só Pera aí, cara Dá pra falar não Ah Tá Como eu tava falando É Quem não viu o vídeo de ontem Vê aí, mano Se não quiser entrar no canal Tô com certeza 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 Recomendadas aí do lado Ou se você tá no celular Estão recomendadas aí embaixo É O episódio 30 do FIFA O jogo de ida Foi 3x1, beleza Bora lá então, velho Ah Gabriel Achei que ia passar, mano Um passo fantástico É encontrar sozinho No outro lado O companheiro da equipa E o defesa consegue Esta boa recuperação Bora, negado Bora, negado Feliz isso aí, mano Ah, Gabriel Não gosto que eles Não gosto que eles Peguem a bola Não, porque eles Enrolam muito, velho Anda, gente Foi muito bom Escapacimento Eu tô tentando tocar Mas tava osso, cara Não é que eu vou tocar Os caras pegam a bola Ah Enquanto os caras ficam recuando Eu nem vou partir pra cima É perda de tempo Vamo lá, Gabriel Nossa vez agora, hein Vamo, Melano Olha só Ih Ah Dei mole E joguei muito fraco Não acredito que eu perdi o gol agora, velho Vai, Melano Não faz tu Carrasco do River Plate, mano Ah Meu Deus, mano Vamo lá Vai Diego De cabeça, mano O cara tava na frente Vamo lá Vamo lá, velho Buscar um golzinho aí Pra te ficar tranquilo Um golzinho fora de casa É acabar com oscaras É acabar com oscaras, velho Acaba tem que fazer três Ah, isso, mano Isso, Gabriel Boa Grande, Gabriel Mano Isso Isso aí Bate Mano, 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 mano Mano, mano, velho Isso tá bom, galera Tô quieto aqui Porque eu tô meio concentrado, mano Me concentrado Enfim, eu posso me distrair aqui, não, mano Boa Acho que eu consegui Ih, os caras falando aí, ó Bora, 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 bora Ô, o cara tá tampando o Diego ali, ó Não consegui marcar Isso, Rafinha Grande Outro ataque, hein Vou cansar muito o Gabriel, não Pra não Isso Já que o Diego vai acabar mesmo E tá aí Terminou o primeiro tempo, galera 1x0 Os caras aí, aos 7 minutos Isso aí, galera Segundo tempo Só vamos, filho Buscar o segundo O nosso Nosso gol, mano Se os caras fizeram um Tá ferrado, velho Pra buscar o gol Depois Aí a gente pode fazer um Os caras podem fazer outro Tranquilo Que a gente vai ganhar ainda Vai, Gabriel Ah, mano Raiva, velho Muito atento O guarda-redes consegue afastar a bola Foi um capseamento impressionante Vai desenvolvido Vamos lá, Flamengo Último jogo aqui com vocês, mano Deu o melhor Deu o melhor, velho Me despedido Isso, mano Nossa, deu uma sorte Agora, velho No último jogo aqui com vocês, galera Então, deu o melhor aí Pelo amor de Deus Isso, parece que me escutaram Parece que me escutaram, velho Parece que me escutaram, velho Parece que me escutaram Uh, achou o Gabriel Passa, Melano Não deu o bot Vai Um, ah, certinho Faz, Melano Faz Tá de brinques, mano Ó, masquerando, ó, assim Garecão 66 minutos ainda, cara Silvestre de cabeça, mano Cara, a gente tá pressionando demais Não tá entrando, cara Eu tô com medo de a gente tomar um, velho E ficar por isso mesmo Não deixe chegar Não deixe chegar Não deixe, dá carrinho Não dá carrinho Aqui tá o último Isso Tá o bot só Boa Dei mole Vai, assistente Tá assistente do campeonato, Diego, Marcelo Tem cinco assistentes Opa Falta Quase foi um minuto Quase mesmo Vai tu mesmo, chicão Curva Olha Galinho goleiro, hein Acho que deu molinho Vamos lá Protege Boa Ah, não Estou marcando homem a homem Tem certeza Ah, não perde a viagem Deus se impede Isso Vai embora, vai embora, vai embora Passa, gente Os caras não passam Vai jogar por defesa Ô, Melano Mais tu mesmo, velho Gabriel Cara, que emocionante, velho Esse gole tá pegando tudo, velho Tá de brincadeira Cáceres Pega Ah, mano Ferrou Caraca, velho Olha esse cara Não acredito, velho Pô, ninguém para ele É incrível, velho Olha isso Pô, tá de brincadeira, mano Eu não tô acreditando Sério Ah, não Ah, não E vai rolar E vai rolar Ah, me ferrou, velho O defesa foi longe demais para tentar ficar com a bola Oh, vão rolar, velho Excelenta intercessão Vai, Melano Passa Ah, Melano Pelo amor de Deus Faz esse gol Faz esse gol, Melano Nunca te pedi nada Não, goleiro O guarda redes precisou dos reflexos rapidíssimos Pô, este é muito fraco, cara O guarda redes bloqueou este arremate que levava selo de golo Grande defesa É o apito final e é a desilusão nesta equipa Não, cara Não, velho Os caras ganharam, pô 3x3 Meteu um gol fora de casa É, cara Fazer o que, né Perdemos, velho Cara, mas que tá bugado Tá muito bugado isso aí, velho Mas eu perdi, tá Olha lá, viu Ganhei só a Liga do Brasil E Copa do Brasil É O guarda estava invocado Não sei o que aconteceu, velho Eu não sei o que aconteceu, mano Mas tá aí, ó Troféus Dois Ah Ah Forte sei, velho Eu não quero saber de contrato Vou vazar Relatório jovem Também não ligo Quero vazar Futuro do Flamengo Eu não sei o que decido mais, mano Felizmente as coisas acabaram assim É, galera 3x3 Os caras meteram um gol fora, né Me ferrou Ah Ainda perdi Perdi com a CCC, mano De nível Vou dar um piso do caramba, hein Até o level tu perde Bom Eu tinha falado que eu ia pro Pra Alemanha, né Eu tava querendo ir pra Alemanha Mas se não tiver time da Alemanha Pra onde eu vou? Só tem time brasileiro, cara E time da América Latina? Como assim? Ah, velho Sério isso? Pô, mano Que merda, hein, cara Eu não vou ficar no Brasil, cara Não vou ficar no Brasil Pô, deu muito ruim agora, cara Acho que vou pra Coreia mesmo É o que tem, né, cara A única proposta Seja um book aqui Eles são um campeão da Ásia, né Acho que vou pra lá mesmo, velho Uma experiência bacana, né Jogar na Ásia Então vamos pra lá, então Pra esse Jean Book aqui É Jean Book FC 7 milhões no Orçamento Vamos ver Bom, tá aí, então Começou a nova temporada Agora eu vou estar na Coreia Mano, muito doido, cara Muito doido isso Cara Pô, velho Eu até agora sou triste Por causa dos Libertadores Eu achei que a gente ia ganhar, velho Mas fazer o quê? Bom, galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu favorito, mano Isso ajuda bastante E é nóis, beleza? Eu vou começar essa temporada aqui Mas isso é coisa pro próximo vídeo Beleza? Eu queria ir pra Alemanha, cara Nem que fosse pra segunda divisão, tá ligado? Mas nem isso Nem isso Nem esse tipo de proposta eu recebi É, é uso Fazer o quê, mas É isso Valeu, falou E até a próxima, galera Próximo vídeo Eu vou estar na Coreia aí E trazer Pra vocês a nova temporada, beleza? Então é isso Fui Até mais, galera I can't feel my face For now Tchau 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 Tchau